Tinha sonhada, você tá querendo ir. Eu quero ver se... Eu quero ver se... Eu quero ver se... Eu quero ver se... Tira o pé no chão! blue! DJ, aumenta o som e bota pra... Piri pi 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 piadinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha